Agora? Estão me ouvindo? Me vendo? Tá ok? Cadu, Marco, França e Geane que chegaram agora. Agora eu estou aqui também. Tá ok? Para não dar aula aqui, apresentar com fone multado. Quem estava na última webinar sabe, né? Bom, feliz da vida, vou repetir o que eu falei, hoje é sobre gamificação. Eu agradeci aí o convite da Carol e da Priscila, da escola que eu trabalho, o CEF do Bosque em São Sebastião. Estou muito feliz de ter podido fazer a transmissão ao vivo. Claro que vai ter alguns probleminhas, mas a gente vai resolvendo aí. E hoje eu vim de Supermário porque a gente vai falar de que gamifique a sua aula. Então nada melhor do que entrar no clima. Eu não tinha um macacãozinho, mas eu falei, não, vamos só colocar algum elemento e apresentar aqui. Tá bom? Estou muito feliz. Meu emoji caiu no chão. Acho que vocês não viram. Já já eu mostro ele. Então vamos lá. Márcia, Rosinete, Mauro, quem eu não falei. Ixi, que irresponsabilidade. Vou colocar aqui minha apresentação. Vamos ver se está ok. Eu vou olhando aqui também. Ixi, que irresponsabilidade. Vou colocar aqui minha apresentação. Só para ir. Vamos ver se está ok. Vou olhando aqui também. Ok. Bom, gamifique sua aula. Meu nome é Unílio Almeida. Quem já me conhece, quem não me conhece, né? Ixi, que irresponsabilidade. Vou colocar aqui. Pronto. Eita, saiu. Está aparecendo? Me dá o cabo, por favor. Gente, só vou colocar meu cabo aqui que não... Estou no Wi-Fi e às vezes pode cair. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Bom, gamifique a sua aula. Vamos lá. Qual o objetivo hoje nosso? Identificar o que é gamificação. Citar os elementos da gamificação. Descrever os pontos fortes da gamificação na educação. Identificar o que é um círculo mágico. Elaborar o mapa da persona. Olha, ufa. Identificar os drives da motivação de uma gamificação. E apresentar alguns exemplos aqui. Vamos lá. O ponto de partida. Você já ouviu falar em gamificação? Talvez algumas pessoas podem estar achando que é uma novidade. Mas não é. O meio comercial, de marketing, já usa isso há muito tempo para atrair clientes. E descobriram, não só a indústria de games, o que faz o engajamento. Criar engajamento. Criar fidelização. Então, criaram esse formato de gamificação para vários ramos. Do marketing. Seja do comercial. Seja para treinar pessoas. E a gente da educação faz isso há um bom tempo, mas não com essa titulação. Então, é uma metodologia ativa. E é bom se preparar de uma forma ou de outra, porque é um caminho sem volta. A gente adotar as metodologias ativas no ensino tradicional hoje não tem uma caixa de ressonância na sala de aula. A gente sabe que os nossos estudantes estão cada vez mais desmotivados. E certamente você conhece os games que fazem parte da nossa trajetória. Seja videogame, seja jogos de tabuleiro, seja cartas, brincadeiras, práticas expostivas. E também, quando você vai numa situação que você vai abastecer o teu carro. Você identifica a gamificação ali? Quando o frentista te pergunta, você tem pontos de milhagem? Então, isso é gamificação. Esses pontos de milhagem. Quando você vai no mercado e eles perguntam se você tem fidelização, se vai adotar a pontuação. Então, isso é gamificação. O cartão de crédito, cada vez que você usa mais, você fica feliz da vida. Aí, vou ganhar pontos. Vem a fatura, tá gente? Não fiquem tão felizes. E aí, você faz aquela viagem usando o ponto de milhas. Deixa eu só olhar aqui como que tá nosso chat, né? Pra gente não... Ok. Ó, Cerâmica São Paulo tá aqui também. Feliz por vocês, viu? Miguel Arcandes. São escolas que eu trabalhei, né? E que agora eu só trabalho em uma escola. E quais os pontos fortes da gamificação? Ela pode melhorar a concentração, pode ser aplicada em sala de aula, tanto presencial como virtual. Ela pode aliar a ação pedagógica com a diversão. E pode estimular o enganjamento, como eu já falei, pode melhorar a aprendizagem. Claro, vai depender dos objetivos de aprendizagem que você definir. E como você vai desenhar essa gamificação. O termo foi... O termo foi cunhado... Tá travando aí, gente? Ou não? Tá tranquilo? Ok. Ó, escola C do Paranoá. Tá tranquilo aí, até agora? Isso. Isso. O Renatinha chegou. Iolanda, Rogério, Mayra. Bom, qualquer coisa, avisa aqui no chat, tá? Pode ser que eu vou falando, falando. Às vezes sai som, às vezes cai a conexão. Então, fiquem aí atentos, por favor. O termo foi cunhado em 2002 por um programador chamado Nick Penny. Esse conceito também é conhecido como ludificação. Eu até criei um termo para uma organização que eu quero criar, né? Que é o X ludic, né? Que é a união do X, do X-Men com ludificação, né? Então, X ludic. Já pensando nisso. O conceito que é a gamificação? É a aplicação de mecânicas utilizadas em jogos para estimular o engajamento dos participantes. Só que não é um jogo. Ele pode ser aplicado, né? Esses elementos em uma situação que não é jogo. Por exemplo, comercialmente no marketing, né? Na educação, no treinamento de pessoal. Então, a educação corporativa usa muito, né? Essa técnica ou metodologia para aplicação prática de formação de pessoal. Então, o que são essas mecânicas? São você ter os objetivos, você ter regras, pontuação, desafio e premiação ou emblemas, né? E vamos pensar aí naquela entrega dos bombons da Páscoa. Uma sala de aula normal, a professora chega no dia da Páscoa e entrega os bombonzinhos lá para os seus alunos. Só que vamos colocar aí um elemento, os elementos da gamificação. Então, a gente pode fazer as patinhas do coelho, fazer, ir para o pátio, fazer dicas para essas crianças encontrarem o quê? Os ovos. Então, faz uma trilha ali de exploração, guiada com elementos que lembre que o coelhinho passou por ali e aí as crianças vão com as dicas e os desafios implementados, eles vão procurar esses ovinhos da Páscoa. Então, na educação infantil, isso funciona super bem. É diferente você entregar todo o Feliz Páscoa. E é diferente você faz uma trilha, caças aos ovos, né? Eu vi muito isso no Instagram, no Facebook, nesse ano. Muita gente criando na sua casa, né? As patinhas do coelhinho e a criança ali filmando e tudo. Eu falei, é a gamificação sendo aplicada na prática, né? E aí, quando acha? Então, nessa atividade gamificada, as crianças ficaram muito mais estimuladas e a tarefa que seria cumprida de forma mais lenta, né? Se fosse só entregar, ela é executada num piscar de olhos. Então, desde pequenos, a gente aprende por meio dos jogos. Quando adulto, essa ideia permanece. Só que a gente, quando está adulto, acha que é só diversão, perda de tempo, e não é. E aí, a gente entra no círculo mágico de John, John Wiesinger, é um holandês. Ele vem falar o seguinte, o mundo real é cheio de incerteza, medos, questionamentos, responsabilidade. Quando você está jogando, cria-se um círculo mágico. Por isso que eu estou de Mário, tá, gente? Cria-se ali sonho, imersão, narração, catarse, desafio. E aí, desse ciclo mágico, se dêem e criam um outro ambiente. A experiência e os significados. Então, quando, quantas vezes você, que é pai, mãe, não viu seu filho virar à noite, eu tenho três filhos, e isso aconteceu, virar à noite jogando. Passar a noite toda jogando, sem comer, às vezes, sem ir no banheiro. Uma vez, meu filho mijou numa garrafa pet pra não sair de lado, pra não perder pontuação. Então, jogava FIFA, Minecraft, todos, The Sims, e ficavam jogando. E aquilo me angustiava, eu ficava até com raiva, gente. Vou confessar. Porque eu não tinha essa, essa questão da gamificação na minha vida. eu achava que game, game era uma coisa assim que, não, não vou usar game, porque isso é perder tempo. E não é. E aí, aquilo me angustiava, porque que esquecia o mundo, né? Eu, no outro dia, acordava, eles lá, com um olho desse tamanho, como se não tivesse jogado a noite toda. nem aquilo não falava, meu Deus do céu, se a gente for contar o tempo que as pessoas jogam, e a gente ia ter assim, e pegasse esse tempo pra resolver os problemas do mundo, olha que maravilha, porque é diferente você, olha, você vai ter que trabalhar a noite toda. Quem de nós vai falar, meu Deus, vou ficar sem dormir, vai me dar fome, vou comer, vou... é aquela angustia, mas se você estiver jogando a noite toda, né, talvez isso não vai te dar, você vai, quando vê, nossa, o tempo passou, porque você está no círculo mágico, que o Izinga fala, né, então, e aí você adquire o que? Experiência. No jogo, na gamificação, no jogo, né, é o único lugar que você pode ser um milionário, e ganhar do Donald Trump. Pode ter certeza que isso pode acontecer. Vou olhar aqui no chat, com que nós estamos, né, vou lá, parará, ah, o certificado no final, eu vou mandar um formulário, vamos ter sim, um brindezinho, quem ficar até o finalzinho aí, ah, é isso também, Pinterest, né, sim, não deixa de ser um local de coleção, né, muito bem, Márcia, então, a gente, entra nesse ciclo mágico, né, e aqui, eu trouxe pra vocês, um vídeo, vou ver se ele vai ser, que traz esses elementos, quero que vocês prestem atenção, porque depois vai ter um exercício, que vai falar desses elementos, tá, vamos lá, vamos ver se ele vai passar aqui dentro mesmo, é a vida bela. é a vida, né, ó, Você é armado, certo? Você é armado. Obrigado, Lui. Todos os outros tentam desabotar com os suportos de fora da cidade. Os negros estão no fim do templo, através de pesquisas em cima da cidade. Todos os dias nós teremos uma classificação generalizada daquela supernante lá. A última classificação será atacado com um cartão com o escrito Asino, aqui, na terra. Nós temos que ir para o nosso grande grande fã-ter-lão, trabalhar e fazer um trabalho para o nosso país brasileiro. Nós fazemos parte de aqueles cães, cães que riram. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o Japão, aí é pi, Alemanha, combinamos botar para pi no soviético, não curtir. Alemanha, diz, entra aí no chat que eu te explico a parada, Japão, no privado. Então foi uma forma que esse professor encontrou usando o Facebook, isso tem muito tempo, foi em 2015 se eu não me engano, e usando para trazer o que? Experiências e significados, que dá dimensão de sonhos para os significados e experiência pode melhorar aí a aprendizagem. O foco é mantido na atividade em questão quando estamos dentro desse ciclo mágico, ao jogar é ativado o elemento do enganjamento. A partir do espírito competitivo, aliado à sede do desafio, é uma forma, um fio de condutor aí para o aumento das interações entre os estudantes, isso no contexto educacional. E o ciclo mágico, eu posso deixar de ser o Mário e posso me tornar um rei. Mas eu também posso ser o personagem, o bobo da corte. Então, aí a gente vai vendo, ou eu posso ser o soldado, o Mulan. Então, eu posso adquirir aí vários personagens, posso fazer, me transportar para vários personagens e, vixi, deve estar toda arrepiada, né? Vamos lá, vou voltar para o Mário. Tampar os cabelos arrepiados. Pronto. Então, eu posso me tornar vários personagens na gamificação. Então, é uma narrativa que eu adoto. O espírito competitivo, aliado à sede do desafio, é esse fio condutor para aumentar essas interações. E aí eu aumento o foco, aumenta dos estudantes, né? Não perdem o foco, aumenta a cooperação entre eles, a determinação e o que mais é importante, o enganjamento. E aí, gente, gamificar com foco no estudante. Eu não posso fazer uma gamificação infantilizada para um público mais adulto ou adolescente. Então, eu tenho que pensar primeiro o mapa da persona. E para isso, eu vou pedir para vocês, deixa eu mandar aqui, o link, para vocês entrarem no link, a gente vai fazer rapidinho, ok? Calma aí. A gente vai fazer essa interatividade, não é isso? Usando o Jumbo. Vou mandar o link aí no chat. E esse mapa da persona, a gente vai definir, esses personagens são nossos estudantes. Para saber o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles ouvem. Deixa eu alterar aqui, porque vocês vão poder editar. Vou mandar aí, para a gente brincar um pouquinho. Transmissão. Vou mandar aqui no chat, tá? Depois, todos esses links que eu usar, o link foi aí. Vocês clicam nesse arquivo, que vamos ver quem foi entrando. Já tem gente carregando. Aqui no cantinho, tem os post-its virtuais. Olha que legal. Eu clicando, abro o post-it e eu coloco o que esse aluno pensa, né? O que ele ouve. Vou colocar hip-hop. São os alunos do ensino fundamental anos finais. Se for educação infantil, você vai ver o que eles estão escutando, né? Palavra cantada, né? Se for adulto, né? Sertanejo. Então, a gente vai... Olha aí. Eu arrasto. É clicando aqui, ó. No post-itzinho. Você pode inserir imagem. Pode... É uma caneta para destacar. Fiquem à vontade. O que esse aluno pensa? Pensa aí nos seus estudantes. O que ele vê? Eu estou pensando aqui nos meus. Que é o ensino fundamental. Eu vou colocar as meninas gostam muito do... Dorama. Por isso que eu aprendi a gostar de Dorama. Não vou mentir. Ah, é filme de luta. Os meninos. Botar azul. E aí, você pode fazer essa brincadeira com eles. Abre o arquivo e eles mesmos vão colocando. Alguém pintou aí. Vão colocando os post-its. O que que eles pensam? O que que eles pensam? O que que eles sentem? Isso eu gosto de fazer no início. Eita, alguém tirou o arquivo. Mas não tem problema. Clicou na imagem. A gente volta aqui, ó. Tá demorando a voltar, né? Mas... Falta dos colegas. Então, é todo esse trabalho que vocês vão colocando, né? Dentro. E pode fazer essa metodologia usando esses post-its com eles. Colocam a imagem, né? E vão colocando... Deixa eu ver aqui. A imagem... Eu não quero sair pra trazer aquela imagem. Do mapa da persona. Esse mapa da persona, ele é utilizado muito também no Marx. Quando a gente acha que... Ai, nossa, um produto que saiu é a minha cara. É. Pode ter certeza que foi pensado dessa forma. Usando o mapa da persona. Ai, qual a idade dessa pessoa? É homem, é mulher? Então, eu sei, por exemplo, que quem mais acessa os meus vídeos são as mulheres. Então, deixa eu ver se eu acho que o mapa da persona... Pra ele voltar pra cá, mas eu acho que vai tampar tudo. Né? Deixa eu ver o mapinha da persona. Eu vou voltar lá na apresentação. Vocês vão... Enquanto isso, depois eu volto aqui. Então, o que que esse aluno faz? O que que ele fala? O que que ele tem? Quais as dores dele? Quais os sonhos? Então, tudo isso, né? A gente pode trabalhar de forma ativa, né? E vira até uma gamificação, né? Se cada um fizer o mapa da persona, ganha tantos pontos. E aí você tem um retrato da sua turma. O que que eles pensam? O que que eles ouvem? O que que eles sentem? O que provoca angústia neles? Quais os sonhos? Esse dos sonhos, geralmente, fica muito em branco. Eles não têm muita noção, os coadolescentes. Criança, pode ser que até fale, ah, eu quero ser tal coisa. Então, pra implementar a gamificação, você pensar, primeiro, elaborar metas e objetivos. Aí, aquele plano, o nosso currículo em movimento, como é o caso do DF, ele já vem lá os objetivos de aprendizagem. Então, é só trazer aqueles objetivos pra sua gamificação, né? O conteúdo, o que que você quer atingir, né? A partir dessa gamificação. Criar um sistema de pontuação. Então, ao invés de dar só, olha, esse trabalho vale tantos pontos. Não, esse trabalho vale 100 pontos. E essa pontuação, além da pontuação, você vai ganhar um escudo mágico, um capacete, uma espada, um emblema. Então, é essa forma de pontuação. Ou vai poder deixar de fazer uma atividade, entregar depois. Então, é todas essas recompensas que a gente pode definir. Registrar a evolução. Então, o que que é importante você fazer? Uma trilha, várias trilhas. A trilha 1, ser mais simples, aí vai aumentando a complexidade, até chegar numa complexidade mais alta, né? Então, ter essa evolução, progressão. Estabelecer esse nível. Então, nível 1, nível 2, nível 3. Quantos de vocês não vê o filho falando? Ai, pai, eu não vou não pra casa da vovó, porque eu tô querendo passar de fase. E não vai, e se for, vai emburrado, não é? Então, é por aí. É porque ele está avançando no jogo, progredindo. E aí, conceber as recompensas, não adianta você falar que vai ter e depois tirar. Estimular a competição saudável. Então, se ele não desempenhou, ele não vai avançar. Ele vai ficar estagnado. Dividir em equipes, que isso dá mais enganjamento. Estabelecer vínculos com a comunidade. Não adianta eu trazer personagens que não é do universo nenhum do estudante. Então, coisas que eu gosto muito de usar a paráfora, a metáfora, deu um branco aqui. Do X-Men, que é as potencialidades. Cada mutante tem um poder extraordinário. Então, eu gosto de trazer pra esses estudantes, que são mais adolescentes, a história do X-Men. Se for menorzinho, do Sonic ou da Cinderela. O que você achar interessante? Ouvir os jogadores. Então, por isso que é importante ali o mapa da persona. O que ele pensa, o que ele fala, o que ele ouve, o que ele escuta. Usar o Storytelling. O Storytelling é muito utilizado a jornada do herói. A jornada do herói é a pessoa sai do seu universo comum, recebe o chamado. Acontece uma coisa ruim pra ele. Vamos pensar aí, as escolas fecharem pela pandemia. Ele tá ali no universo comum. Só que ele recebe uma carta que faz despertar nele o espírito de... Eu tenho que fazer alguma coisa pela humanidade. Então, ele vai fazer algum... O que ele fizer de ação vai poder salvar a humanidade. Pode ser até usar a máscara. Por que não, né? Mas salvar ele e a humanidade. Então, a gente trazer pro nosso contexto mais do ciclo mágico. É usando o Storytelling. Você tem uma narrativa pra fazer. Não é uma... Ah, fulano. É pra vir de máscara. Não, olha, o fulano... Você cria todo no espaço sideral. Você cria todas as dinâmicas possíveis, narrativas. Fantasiosa, mágica, extraordinária. Pra levá-lo pra esse ciclo mágico. De poder, né? E tudo mais. E o roleplay que é a interpretar papéis. Então, hoje eu vim de Mário. Eu poderia ter vindo de Fiona. Ou de Tempestade do X-Men. Ia depender aí do Mário. É porque eu sei que muita gente conhece. Que é mais da minha fase, assim. E aí, o Shao, né? É um tailandês. Estudando a gamificação por meio comercial e marketing. Ele identificou oito drives de motivação. Então, ele viu, assim, a questão de você estar num significado épico. Eu vou salvar o mundo, né? Ou o feedback. Ah, se eu acertar tal coisa, eu ganho tal ponto. Ou a influência social. Ah, se eu me destacar no jogo, eu vou ser o líder. Ou curiosidade. Se eu seguir esses passos, eu vou encontrar o ovinho do coelho. É a esquiva. Se eu errar, vou ganhar o chapéu do bobo da corte. Eu deixo de ser guerreiro e viro o bobo da corte. Escassez. Se eu não fizer, eu vou perder ponto. E sentimento de dono. Ah, se eu proteger os meus colegas. Se eu, eu vou ganhar tal produto. Se eu ajudar o meu colega, eu vou ganhar um escudo. Vou ganhar tal coisa. Então, são realização. Eu consegui chegar no topo. Então, são esses drives de motivação. Cada drive tem três ou quatro motivações específicas. E eu fiz esses drives, um formulário. Depois eu vou mandar para quem está participando. Quem fizer o checkout. Vai receber todos esses links. E recebe também esse formulário que eu criei usando esses drives. E aí ele monta para você lá os drives que você pode usar na gamificação. Eu estou terminando ainda, tá? E eu acho que ajuda na proposta de gamificar a sua aula. E aí esse professor pode selecionar um ou outro drive para estimular aí essa motivação do estudante. Chama octalizes. É difícil, né? Eu tenho a língua presa mesmo, gente. Aplicativos para gamificar a sua aula. Então, eu trouxe aqui o Carrute, que já é o mais popular, né? Eu tenho o Cidade em Jogo. O Carrute é um quiz. O Cidade em Jogo foi desenvolvido no Brasil e simula um prefeito como ele vai gastar as suas verbas públicas. Deixa eu ver aqui como que está o chat. Já, já a gente vai jogar um Carrute. Deixa eu ver. É só clicar no link, né? Então, vocês estavam ajudando aí. Eu nem olhei lá o mapa da pessoa. Não vou voltar rapidinho. Vou fechar. Olha só. O aluno é eclédica. Preconceito é o que eles escutam, né? Gostam de celular, caixinhas, GBL, redes sociais. Hoje tem quadro. Melhor amiga. Gosta de ler. Gosta do cachorro. Sente falta dos colegas. Pedalar, capoeira, maquiagem. Ah, séries. Beijar muito. Bem lembrado. Então, forró. Vaquejada. É mesmo. A gente aqui em São Sebastião tem uma área rural. E esses dias uma pessoa falou, ah, não sei o que, vai lá no pisadinho. Eu não, não deixa a sua filha ir para o pisadinho, não. Na verdade, era ir para a vaquejada. Deem esse furo aí por não conhecer esse aspecto local aqui. Então, vocês já experimentaram. É bem interessante. Pena que saiu a imagem, mas depois eu vou ver como não saiu essa imagem. Para vocês fazerem, né? Eu vou mandar com a imagem e vocês testarem com os estudantes. E ele pode ser fazendo virtual ou você pode mandar impresso e o aluno vai preencher manualmente também. Pode mandar o post-it. Se ele não tiver a escola, pode mandar com os post-it. Tá bem legal. Gostei. Já dá um... Isso é o persona. Então, eu não vou focar num aluno só. É num grupo, naquele perfil do meu estudante. Aí, ah, alguém recuperou aí. Ó, obrigada. O problema é que agora fica tudo para trás, né? Aí teria que ele não tenha tecla de ir para trás. Mas não tem problema. A gente vai voltar aqui. Bom, e agora tem o Carruth, que é o Kiss. O Socrative. O Carruth eu gosto de jogar com os adolescentes e adultos. O Socrative eu gosto mais de utilizar com o público em nível superior, né? Porque ele não tem muita cor. Essas coisas é mais sóbriozinho, né? A Cidade do Jogo simula o prefeito e ele tem que gastar a sua verba, né? E como ele gasta que vai dizer se ele é um bom prefeito ou não. É bem interessante, né? Porque usa matemática, usa também a questão de geográfica, de postura ética na política. Então, ele é bem interessante, vale a pena. O Crash Craft, ele é um roleplay, são vários personagens e tem ações que se ele fizer, ele ganha ponto. Se ele não fizer, ele perde ponto. E alguns personagens podem ganhar ponto ou salvar aquele aluno que está com, assim, na berlinda. É interessante que ele faz a questão da cooperação, a interação. É interessante, depois eu mostro para vocês. E tem o Well Decide, que é uma roleta mesmo para fazer sorteio, né? Aí eu trouxe aqui também o formulário, deixa eu ver se, clicando aqui, um formulário do professor Thiago Rentes. Ele fez um formulário gamificado, né? Vou botar aqui, usando um formulário simples, não precisa programações grandes, né? Ele usou o formulário, pegou uma parte da aula dele, né? Que é a atividade de história, o conselho dos testes, né? E aí ele vai, fala do conselheiro, você é um nobre europeu, uma influência, né? Então, aqui é o Storyteller, falando ao posto de conselheiro da monarquia. E aí você vai colocar o nome e ele vai dar conselho para o rei. Aí ele vai perguntando e a pessoa vai, dependendo da sua resposta, tem que colocar o nome, né? Colocar o nome, vou mandar aí para vocês. O link, mandando, tá? Quem quiser, já, mandando é clicar no link. Pronto. E ele usou o formulário, depois eu vou fazer no finalzinho, um esboço, como foi feito esse formulário para vocês. Bem simples. Aí ele próxima, né? Ele cria várias sessões. Aí seu conselho não surtiu efeito positivo. Embora o rei seja amado por muitas pessoas, há uma grande conspiração sendo tramada contra ele. Os camponeses estão insatisfeitos e a parte da burguesia reclama o poder. Aí ele vai colocando. Desta vez a reunião com o conselho. E aí, dependendo da resposta, eu vou avançando. Eu não vou ler tudo, tá? Por isso que eu mandei aí. Aí vai avançando nos conselhos. E aí ele dá... Como eu avancei, parabéns, você desbloqueou o escudo do leão guerreiro, que indica que você é um leal servidor da coroa. Cada uma dessas conquistas irá levar você mais perto do círculo mais alto de poder. Então, veja que ele o tempo todo tá trabalhando a gamificação. Tem pontuação, tem um enredo, uma narrativa. Agora eu ganhei uma espada, né? E aí eu vou mandar. Pronto. Aí... E é uma atividade avaliativa. Então, dependendo do que ele vai respondendo, ele vai ganhando a pontuação. Então, isso, ele colocou elementos, pontuação, recompensa, a espada, o escudo, essas coisas todas, né? E decisões. Então, foi bem interessante esse formato. Agora eu vou pedir pra vocês... Agora é valendo, né? Pra ver quem prestou atenção aí. Kahoot It. Vocês vão acessar Kahoot It. Vou colocar aí pra vocês. Opa. Pra dar tempo de fazer... Ó, Kahoot It. Vocês vão acessar. Esse game, quem não conhece o Kahoot, é o uso de pontuação, é o mais simples que é ranqueamento. Mas ajuda a fazer revisão de conteúdo. Então, quando o objetivo é só fazer uma revisão de conteúdo, ver quem tá bem, quem não mapear, o Kahoot é uma boa solução. É o mais simples dos drives do... da motivação. Então, vou mandar agora. Pronto. Tô mandando. O Kahoot. E... Vou acionar aqui. Você pergunta sobre a gamificação. Valendo mil pontos de smile na companhia Gol. Ok? Por isso que vai ter que colocar o nome, primeiro nome, e pelo menos a primeira letra do sobrenome pra eu saber quem é. Se for Maria Lúcia, coloca Maria L e o sobrenome, ok? No nickname. Acessaram o Kahoot It? Vou acessar. Ele vai tá desse jeito pra vocês. O PIN, eu vou colocar agora o PIN na tela. Vocês vão digitar o PIN, o número. E da ENTRE, depois ele vai pedir o nome de vocês. Atenção no nome, porque é a partir do nome que eu vou fazer a entrega da premiação aí, da recompensa. Ok? E depois vai ter que me mandar num zap o nome completo e o número lá. Depois eu falo o que que precisa. Manda o nome completo do zap e a foto do seu nick negro, tá bom? Então, vou voltar. Pra o aluno jogar, é Kahoot.it. E aí você explica isso, que ele vai receber um PIN, vai dar ENTRE e colocar o nome, né? E pra o professor começar o jogo, é www.kahoot.com. Ok? Vou play. Agora vai o nome pra vocês. Vou jogar ENTIM. A um simultâneo, né? Eu vou escolher clássico. E vai aparecer o PIN. À medida que o estudante for entrando, vocês vão entrar no Kahoot e ponto it, tá? Esse é o PIN. Esse número vai pra cá. Vai ganhar a pontuação em primeiro lugar e quem é mais rápido e acerta mais, tá? São nove. Nenhum jogador ainda. É bom jogar do celular. Quem tiver no computador, joga no celular. Quem tiver no celular, complicado. Porque aí vai ter que olhar, né? Abrir duas telas aí. Renata e Rogério. Opa! Casal 20 aí, gente. Beijo pra vocês. Marina Alva. Johnny. Ó, quem botou o número não vai... Eu não vou saber quem é. Porque botou o PIN. Volta e coloca o PIN primeiro e depois o NICNAME. Itamar, Jean, Érica. Ok. Eita! Dezoito. Posso daqui a pouco? Ainda tem gente entrando. Dá um tempinho, né? Primeiro o PIN, depois o NICNAME. Isso. Cadu, tamo junto. Ai, Janita, que pena. Não dá pra abrir outra janela? Não dá pra abrir outra janela? É, RPG. Esse exercício, ele também pode ser mandado impresso. Você manda impresso pra o estudante, tá? Dá print das telas. E aí, depois, no finalzinho, você... Claro que não é a mesma coisa ele fazendo aqui junto com a gente, né? Vinte e oito pessoas. Monique. Ok. Vai ficar musiquinha, pode tirar se não quiser, tá? Eu gosto. Quando tá jogando. Pode mudar a música. A outra fantasia. Eu vou deixar esse original. E alguém saiu. Podemos ir? Eita, a Ruth entrou. Vamos, senão não dá tempo. Posso ir? Eita. Que responsabilidade, ó. Eu sei que tem gente que não vai poder por causa dessa questão da internet. Podemos, então, né? Estão valendo mil pontos no Smile Go. Vamos ver quem vai ganhar essa. Começar. Eita, teve gente que saiu. Eita. Ah, voltaram. Quem não tá conseguindo. Quem não tá conseguindo. Vou lá, gente. Quando é uma turma só, é mais fácil, né? Você tem um número, né? Aqui, como tá a live aberta. Vou lá. Trinta e um. Começar. Gamificação aplicada à educação. Nove perguntas. Você está pronto? Faz parte da concepção de gamificação. Ele vai a cor só pra vocês, tá? O vermelho. Elemento de jogos, regras, desafios, recompensa e pontos. O azul. Os personagens, histórias em quadrinhos digitais. O amarelo. O planejamento de um jogo de competição pra jovens. O verde. Os jogos de luta para adolescente. Então, ele vai marcando o tempo e quem tá respondendo. Então, vamos lá. Resposta. Então, mais rápido e correto. É a regra. Vamos, gente, respondendo. Vermelho, azul, amarelo, verde. Esse tá com bastante tempo. Tem uns que vão mais rápido. Tão, tão, tão. Aí, suspense. 27. Tá acabando o tempo. Será que alguém caiu? Opa. Agora vou. Trinta e dois. Trinta e três. Resposta, ó. Teve gente que conseguiu entrar. Trinta e quatro. Quem tá com dois celulares tá bem, né? Renata e Rogério aí, ó. Pra família. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Vai só quando acabar o tempo. Eita. Pá, pá. Dois. Um. Quem, ó. Quem marcou os elementos de jogos, regras, desafios e recompensa pontos? Ó. Duas pessoas marcaram azul. Não, não, não. E três, né? Marcaram amarelo. Vamos ver o próximo. Ó, quem tá na frente, Natália Silva. Mas isso pode ser mudado. Vamos atentar aí. Carla, Ana Cleia, Marinalva e Luciano. Vamos lá. Próximo. Quais são os elementos de gamificação usados no filme A Vida é Bela? O pai inventa que sabe falar alemão para impressionar o filho, o vermelho. O azul. O azul. O pai usa regras, desafios, pontos, premio para encantar o filho. O amarelo. O pai explica como regras rígidas do nazismo, explica as regras rígidas para o filho. E o verde. O pai usa mentiras para enganar a todos. Vamos lá. Tais os elementos que ele usou. Teve um errinho de português. É sua, tá? O pai usa. E aqui faltou uma, como as regras rígidas do nazismo, como são, né? Vamos ver quem vai sair na frente agora. Enquanto isso, o professor faz dancinha. Devia ter diminuído a quantidade, né? Esse tempo pode ser programado de 20 segundos a 120. Ah, o tutorial tem aqui no meu canal, como usar o Kahoot. Tem o passo a passo. Aliás, se gostar, clica no joinha aí, viu? Se não gostar, deslike. Vamos ver quem... É, o pai usa regras, desafios, pontos, premio para encantar o 25. Acertaram. Vamos lá, a maioria. Eita. Natália. Quem é pimenta, passou a Natália. Cadê a Natália? Desceu. Não acertou, então. Ana Cleia, Luciane, Renata. Às vezes acertou, mas os outros somados. Vamos para a próxima. Parabéns aí nessa fase. O uso da gamificação como metodologia ativa é uma proposta. Vermelho. Para estimular ou envolver uma cooperação e crítica do estudante. Aqui não é crítica, não. É criatividade, tá, gente? Azul. Para distrair o estudante durante a aula e evitar evasão. Amarelo. Para agilizar como correções dos trabalhos pelo professor. Verde. Para tornar as aulas menos monótonas. Essa é a redação. Eita. Dois. Só onze. Papá. Vamos ver. Renata e Rogério. Passar à frente. Vamos lá, para ser mais rápido. Segundo o Izinga, o participante sai do mundo real e entra no círculo mágico que estimula. Vermelho. Expertise e integridade. Azul. Realidade e experimentos. Amarelo. Praticidade e eficiência. E verde. Experiências e significados. Alguns perderam conexão aí, alguma coisa. Isso é a questão da gamificação, né? Por isso que eu acho importante não utilizar como uma ferramenta de avaliação. E sim revisão só, tá? Vinte pontos. Vinte pessoas. Eita, na frente. Vou passar. Fiquem atentos. Gasparina e todo mundo. São paradigmas da educação gamificada. Então, vermelho. Competição, desafio, medo e indagação. Azul. Embate, realidade, fatos e ranking. Amarelo. Diversão, desafio, narrativo, aventura e significados. Verde. Concorrência, exposição, responsabilidade e prêmios. Esse é mais rapidinho a quantidade de tempo. Aí quem não responde no tempo perde também, né? O amarelo. Diversão, desafio, narrativo, aventura e significados. Então, ver... Rogério e ainda estão na ponta. Vou pro próximo. Quem vai receber essas mil milhas, já diminui lá em pagar, né? Eita, agora tá. O que o jogo pode provocar? Rivalidade e competição. Azul. Liberação de dopamina, que é responsável pela felicidade, né? Prazer. Amarelo. Redução de habilidades. Verde, aumento e baixa a altíssima. Aumenta, baixa a altíssima. Eita. Vamos lá. Vamos ver. Continua. Mesma. Voltando à pandemia, mil pontos já. Você vai pegar um trecho aí de brinde. São pontos fortes da gamificação. Pode ser aplicado apenas com tabuleiro de papel na sala. Pode ser aplicado usando apenas um jogo virtual. Pode ser aplicado somente no local. Pode ser aplicado em sala de aula presencial ou virtual. Vamos ver aí. Uh! A maioria tá indo. E aí, gente? Vai. O oitavo. Eu poderia finalizar em qualquer tema. Mas vamos até o finalzinho. Identifica os benefícios do Carrute. Ele adiciona questionários e prova. Vermelho. Entre as questões, é exibido o ranking dos participantes. O azul. O amarelo. Adiciona elementos de distração. Mas há no verde. Somente no final aparece uma pontuação. Quais são os benefícios? Dezenove. Um pouco a gente acertou. Eita. Olha, Isabel. Agora a última questão. De que forma o Carrute pode ser acessado? Ele pode ser acessado através do aplicativo vermelho. Pode ser acessado somente através do aplicativo. Pode ser... Eita. Nem deu tempo de ler tudo. Próximo. Vamos ver quem ganhou. Terceiro lugar, Ana Cléia. Segundo lugar, Rogério e Renata. Ou vice-versa. Primeiro lugar, Isabel C. Prado. Manda um zap aí pra mim. Viu, Isabel? Deixa eu colocar. Quem não sabe, vou colocar. Parabéns. Mas é só pra gente. 20, 26, 30... Manda um zap aí pra eu passar pra vocês. Ah, direito de socorro. Sair, ficarei na torcida. Aqui está tudo errado. Internet visualização. É, Marcos. Mas você tá aí com a gente. Pelo menos no chat. Torcendo. Não consegui. Hum... Tem um tutorial aqui no meu canal. Vamos lá. Vou fechar esse. Vou fechar lá o Kahoot. Bom. Aí, voltando. Outra possibilidade. Aí, deixa eu fechar o Kahoot. Pronto. Outra possibilidade. Como a gente tá nesse negócio de pandemia, presencial, virtual. Eu tenho um jogo pra trabalhar as emoções, sentimentos e necessidades. Ele é bem legal. Um jogo de carta. E aí, a gente... Vem um manualzinho. Comprei lá numa livraria cultura, né? Então, é o joguinho, né? Sentimentos e necessidades. Só que... Como eu ia fazer pra trabalhar virtualmente. Aí, eu criei dentro do formulário Google, esse groque. O nome dele é groque, né? Né? Cards. Só que virtual. Usando aquele jabor, né? Aí, eu fiz as etiquetinhas, os post-its, né? E aí, eu peço pro estudante selecionar aqui uma... É... Um sentimento, cinco a seis, e falar uma situação que ocorreu esses sentimentos, né? E também, eu falo das necessidades. Ele serve pra trabalhar a questão emocional mesmo que a gente tá vivendo, né? Aí, ele escolhe um apelido, porque eu posso ler depois, na aula, as cartas dos alunos, o que eles falam, mas sem identificar. Caso ele não queira. E vou saber quem é. Só eu vou ficar sabendo, né? A idade, né? É importante. E ele pode mandar um avatar, ou um desenho, se ele quiser, do que ele tá passando. Pode não falar, mas ele pode mandar esse desenho. Vou clicar e mandar pra você. Como eu ainda não concluí, eu vou mandar um link só pra vocês verem aí, tá? Aqui, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Olha o link aí desse formulário. Foi uma solução que eu encontrei pra trabalhar virtualmente. A mesma forma, o mapa da persona. Eu usava o mapa da persona impresso em sala e eles iam colocando os post-its. Aí, a solução é o jamborra. Então, é a mesma coisa. Eu não posso estar com esse estudante atualmente, então, eu posso fazer uma atividade usando o formulário. Transpor uma atividade que seria presencial, uma gamificação, que era presencial, pra o virtual usando o formulário do Google. Então, mandei aí pra vocês. Vamos ver quem já respondeu. Ninguém, né? O link. Então, ele vai falar das emoções e sentimentos. Eu ainda não trabalhei esse formulário do jeito que eu tô querendo, né? Usando narrativa, nem nada. Eu só coloquei os elementos aqui, mas eu posso criar aquela narrativa. O rei e tal, como se fosse um aconselhamento também de uma pessoa. Aqueles... Ah, eu tenho um amigo? É por aí. Ele tá falando dele, mas ele fala... Ah, eu tenho um amigo. Então, eu posso usar também essa estratégia. Tá? Vamos lá. É... Da gamificação. Eu também trouxe, e vocês vão receber os links todos, né? Algumas sugestões pra várias idades, né? De aplicativos que podem ser incluídos, inclusive, lá na sua sala de aula virtual. Você entra na sua sala de aula virtual. Vou só simular aqui. Entrei na minha sala virtual, arroba sel, arroba edu, arroba gmail. Eu entro na minha sala. E eu posso... Vou em atividades, mais criar, e vou colocar material. Eu posso colocar um link, atividade, acesse, acesse o seu game. Aí eu coloco lá, aluno, né? Ou eu posso fazer uma narrativa, né? Parará. E aí eu vim aqui, adicionar. Vou em link. E cobr... Olá, gente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Ah... Ok? Tá mudo? Agora sim, né? Vou voltar lá pra minha sala. O som tá ok? Ok? Eu parei aqui, não foi? O som, como que está? Vou olhar aqui no celular. Ok? Posso continuar? Funcionando ok, né? Que bom. Olha só. Eu trouxe o link pra dentro da sala de aula. Escolha onde eu quero, né? Colocar. Vou colocar na estação matemática e vou publicar. Pronto. Eu tenho aqui o link. Acesse o seu game dentro do Classroom, né? Da minha sala de aula virtual. Então, ó. De novo. Vou em atividades. Venho mais criar. Vou em material. E dou um título, né? Acesse o game 2. Só pra gente ir rápido. Adiciono. Venho em link. E clico aqui. Adicionar. E vou postar. Não vou escolher nenhum local. Conhecimentos gerais. E vou postar. É uma forma de já colocar documentado aqui na minha sala de aula. Os acessos de e-game que eu quero que ele tenha. Ok? Então, vou fechar aqui. Era só pra mostrar como colocar essa gamificação lá. Já temos quatro respostas aqui. Naquele de sentimentos e necessidades, né? Olha, pessoal. Euforia, ansiedade, preguiça. Gratidão, satisfação, tranquilidade. Tá aparecendo aqui. É uma forma de saber como que tá o estado de espírito dos meus estudantes também. Ajuda naquele mapa da pessoa. Ou não ajuda. Você saber o que ele tá pensando. O que ele tá sentindo, né? Então, foi uma forma que eu encontrei de pegar o croque que eu já uso, né? Esse croque. Eu já uso essa cartinha em sala pra trabalhar as emoções e sentimentos, né? E pra saber as necessidades dos estudantes. Quando eu trabalhar a questão sócio-emocional que tá dentro da BMCC. Da base nacional. Então, eu já sei quem é, né? Qual a idade. Ah, teve gente que colocou, olha. O avatar. Apelido. Ó, sensibilidade à flor da pele. Errou. Li. Beatriz. É isso aí, gente. Essa também. Quando eu finalizar. Quando vocês já tem o link. Eu vou mandar editado. Que vocês podem alterar pra sua realidade, ok? Então, eu coloquei aí pra vocês o poque. O coquitos, escola de games. O formulário do Thiago Retis. O Krascraft, que é um RPG. Eu posso... Ele é pago, mas por causa da questão da pandemia. Ele tem uma versão gratuita. E você pode trabalhar a questão de... Não tem assim um tutorial em português. Eu vou fazer um vídeo explicando ele depois, tá? E aí, como jogar esse Krascraft. Ele trabalha com a questão da narrativa. O roleplay, né? RPG. Então, eu vou fechar esse. Esse. Aqui o Pokémon. O mapa da persona. Eu fiz aí com os links todos aqui. Eu mando pra vocês também. Deixa eu mandar já. Já com os links. Tem também aqui o link. Agora, eu vou mostrar como fazer aquele... O formato semelhante do Thiago Retis, né? Gameficar. Vou colocar aqui. Eu acho que eu coloquei Super Mario. Eu vou usar usando os formulários. Live. Ah, eu criei o formulário 1. Como eu posso usar. E criei também... Ah... Eu vou criar aqui... Deixa eu ver... A apresentação. Eu tinha deixado separado, mas... Acabei... Com o título... Um minutinho. Eu vou criar de novo. Vou criar um formulário. Uma apresentação. Eu vou fazer aqui. Vou pegar esse como... Ele do Pokémon. Eu crio uma apresentação. Em branco. E vou inserir uma imagem. Uma imagem. Fazer o upload do meu computador. Vou pegar esse aqui, o caminho. Você baixa da internet uma imagem que remete a uma situação de game. Tem a ver com o que você quer trabalhar, né? Aí, eu crio aumento aqui. Opa. Puxo essa imagem. Ai, não veio. Pronto. E aí, eu coloco os pontos de desafio. Vou colocar aqui uns textos. Uns balançinhos, tá? Aí, eu coloco o desafio 1. Uns pontos assim. Alguma coisa que eu queira destacar para um estudante. Posso colocar seta. Se ele for para essa seta, eu... Calma aí. Opa. Aqui eu estou no mouse page. Eu posso desenhar o que eu quiser aqui. Posso colocar outro desse. A intenção, eu criei uma historinha que é levar o Mário para a padaria, né? Para trabalhar a questão de uso da máscara. Aí, eu criei o formulário, o primeiro formulário. Coloquei um título. Coloquei o nome. Com esse mais, eu insiro aqui, né? Aí, eu venho com o desafio 1. O desafio, criei uma pergunta múltipla. E veja que eu coloquei dois itens aqui. Usar máscara ou não achou necessário usar máscara. Em frente, eu aciono a sessão que eu quero que ele vá. Aonde eu faço isso? Nos três pontinhos. E para a sessão tal. Então, eu vou fazer aqui, ó. Só simular. A pergunta, vou pegar essa pergunta aqui. Só para vocês verem como que eu fiz. Eu acionei uma pergunta. Vou colocar aqui. Só para ir mais rápido, se for digitar, né? E vou com as respostas. Opção. Opa. É que eu cliquei na resposta. Concluído. Vou aqui na resposta. Usa máscara. E ele não usa máscara. Opa. Não usa máscara. Copiei, né? Quando eu quero que fecha, não fecha. E vou aqui, ir para a sessão tal. Ah. É que ele sempre manda isso daqui. Deixa eu fechar. Muita coisa aberta. Cadê meu? Super Mario. Bom. Aí eu vou criar. Ir para a sessão tal. Ok. Quando eu já tenho o formulário, deixa eu olhar aqui como que está aí. Vocês estão acompanhando ou se eu estou indo rápido. Opa, opa. Só quero mostrar isso. Pode deixar. Eu vou deixar tudo lá. Pode deixar. E é porque tem gente que não está fazendo o curso, tá, Luciane? Aí eu escolhi a sessão tal. Quando eu clico aqui, dependendo da resposta, ele vai mandar o estudante para o desafio completado. Eu criei uma sessão já, né? Eu criei essa completada aqui. Eu criei a descrição com esse item. Descrição. E aí depois eu coloco que ele, como ele acertou, ele vai receber a pontuação e ganhar esse capacete. Como que eu faço? Eu coloco esse item aqui de descrição. E eu vou como uma pergunta, né? A descrição. E aí eu coloco o que ele ganhou e coloco também inserir imagem. Aí clico na imagem, eu pego a imagem do meu computador ou da internet. E ok. Se ele marcou que o Mário vai para a padaria sem usar máscara, ele vai para qual sessão? Aqui ele vai para completado, que eu criei lá. Completou. Se ele não usou máscara, ele vai para onde? Voltar para o início do jogo. Ele não vai sair. Então, eu aviso para ele. Eu crio outra sessão, volte para o início do jogo. Para ele voltar lá para o início do jogo. Ok? Aí eu fiz dessa forma. Vou marcar e eu coloco a pontuação. Eu coloco 100 pontos. Bota ponto bom para valer a pena, né gente? Coloco. Se ele acertou, a chave da resposta é usar máscara. Então, ele vai acertando, ele vai ganhar essa pontuação. Se ele errou, ele volta para o início. Então, ele vai voltar para o início. Então, quando ele acertou, ele vai enviar o formulário. Aqui. Se ele errou, ele volta para o início. E aí fica um loop. Pego esse link, enviar. Vou aqui. Clico. Dou um ctrl c, copio. Vou copio. E vou lá naquela planilha apresentação. Venho aqui, coloco. Clico. Se não tiver visível, mais. Cadê? Tá. Tá visível. Tá vendo? Inseri link. Eu pego, clico. Coloco o link aqui. Ah, desculpa, gente. Eu tenho que escrever nesse marcador. Vou escrever desafio 1. Menor, né? Desafio 1. Depois, eu estou fazendo. Ficou? Não ficou. Desafio 1. Eu marco essa palavra. Cliquei nela. E venho aqui no maisinho. Vai aparecer o inserir link. E pego aquele link do formulário. E aplico. Ok. Tá aqui. Tá vendo? Vou aumentar pra gente... Tá muito pequeno, né? Pronto. Desafio 1. É um link. Tá? Aí volto lá pro Pokémon. Pego... Aí eu fiz o 2, né? Do mesmo jeito. Cadê o... O 2. Vou fazer de conta. Eu posso copiar, inclusive, esse mesmo formato. Ó. Fazer uma cópia. Aí eu vou colocar o 2. Formulário 2. E vou fechar. Faço uma cópia só pra seguir aquele formato. Que aí eu vou só alterando. Aqui no desafio 2. Eu vou mudar o texto, né? Mário foi para padaria. Que ele só vai pro desafio 2 se ele colocar a máscara. Então aí eu venho aqui. Coloco outra questão aqui. Eu tinha até feito uma... Aham. Já pra fazer cópia é mais rápido. Cadê? Só pra gente ver. Tá vendo? Vou pegar uma... É quase um ou outro. Bom... É... Vou voltar aqui. O pão... Um dia de sol... Então pra... Vou pegar isso aqui. Aí isso eu já coloquei. Aí se o pão custa tal, 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 aí eu volto lá pro meu formulário. E venho com a minha questão. Pegar essas... Quanto que ele vai gastar, né? Vem aqui... Esse eu fecho. De novo eu vou pra seção. Se ele acertar, vou colocar a chave correta. Pra comprar o pão, o pão é 1 real cada, o leite é 5. Ele vai ter que fazer um calco. Então ele vai gastar 19 reais e vale 10 pontos. Concluído. E agora pra onde ele vai? Vou lá de novo. Completou o desafio 1. O desafio 2, né? Que eu tenho que alterar, né? Aqui ele não completou, ele vai voltar pro início do jogo. Então eu vou voltando ele. Se ele errar, ele vai voltar. Né? Vou tirar isso aqui, que não é dessa questão, né? E ele vai... Ao invés dele ganhar o capacete, aqui vai ser desafio 2. Não? Ele completou o desafio 2. Eu copiei pra ir mais rápido, tá? Parabéns, você cuidou da saúde do Mário. E ele sabe, né? Que ele precisou. Você vai pro desafio. Desafio 3. Ao invés dele ganhar um capacete... Aí eu vou alterando, né, gente? Aí eu... Você vai pro desafio 3. Você vai ganhar agora, não capacete. Vai ganhar uma espada. Aí eu vou deletar esse capacete. Removo, né? E vou colocar... Aqui. Vou procurar na internet... Uma espada. É só pra gente... Veja uma espada bonita, né? Claro, porque não pode ser uma espada qualquer, né? Tem que ser uma espada... Bem bonita. Aquelas... Eu vou dar pra ele um escudo e uma espada. Pronto. Você ganhou um escudo e uma espada. Ele fez, né? E assim, eu vou construindo o meu... Vou aqui em enviar. Pego o link. Vou na URL. Né? Copio. Aí vou lá na apresentação. Aí eu estou nesse ponto aqui, né? Vou aqui em escrever. Desafio 2. Eu sei que vocês vão ter que fazer uns desafios aí pra o curso. Vou lá nos três pontos. Abro o link. E vou... Aplicar nesse desafio 2 o link 2. Pronto. Aí o 3 sucessivamente. Porque a gente está com um tempo curto. Vou aqui em arquivo. E vou fazer o download. Pra PDF. Atividade. Gamificado. Isso é só pra mostrar como que o professor Thiago fez o trabalho dele. Ele pegou imagem. Usou elementos de... De graduação. Lá de pontuação. Bom. Agora eu estou aqui. Vou mandar o link pra vocês. Como que fica. Opa, opa. Agora. Cliquem aí. Depois eu faço um tutorial passo a passo e mando, tá? Ok. E aí, quando eu clico em modo apresentação. Apresentação. Aqui, ó. Eu clico no desafio do Mário pra ir pra padaria. Uma coisa assim. Vai aparecer o meu formulário. Tá? Então, lá. E aí, se eu errar, coloco lá. Uma unilha. Eu usei máscara. Mas ele pediu duas vezes usar máscara. É porque eu não tirei um, tá? Vamos ver se ele tá indo próximo. E ele tá com erro. Aqui eu tô com dois itens aqui. Deixa eu alterar lá. Por que que tá dando isso? Aqui, passa pro próximo. Ok. Ó. Eu tô com dois itens. Eu vou tirar um. Quando ele clicar aqui, ele vai pro desafio 1. Ou ele volta pro início do jogo. Logo em seguida, ele vai pra próxima sessão. Apapá. E envio. Vamos lá de novo. Pra ver por que que ele já alterou. Então. Alterou. Então, eu digito anilha. Eu usei máscara. O Mário usou máscara. Apapá. Ai, ai. Eu tá em loop. Deixa eu alterar. Eu salvei. O Mário. O Mário. Vou botar o. Pra ele enviar o formulário. Então. Eu fiz alguma coisinha erradinha aqui. Porque eu. Como eu estou ao vivo. Eu não estou vendo. Gente. Vê aí. Se tá ok ou não. O link. Vou botar a máscara. Próxima. Deixa eu olhar aqui no chat. Eu fiz bem rápido. Eu acho que eu copiei alguma coisa. Não veio no formato de link. Pra clicar. Eu não sei o motivo que ele não foi de formato. Mas de qualquer forma. Eu vou colocar ele nesse. Nessa apresentação. E mandar pra vocês. É que eu ainda não terminei todos os itens. Eu vou. É que como eu copiei. Eu acho que ele tá em loop. Mas eu vou arrumar e mando pra vocês. O passo a passo. Tá. O tutorial. Copiei. Parará. Estranho. Era pra ir. Ir pro desafio. Às vezes a gente pega uma página antiga. E ele fica em loop. Deixa eu ver aqui. Certo. Próximo. Agora ele foi. Enviar. É. Aquele é porque eu fiz alguma coisinha. Ele tá vendo. Né. O erro. Ó. Esse foi. Gente. Deu certo. O desafio 2. Ó. Tô mandando o outro. Testem aí pra ver se tá dando ok. Aqui. Primeiro. Como eu fiz cópia um do outro. Eu acho que ele deu um loop aí. Tá. Aí eu vou fazer o tutorial. Passa a passo. E mando pra vocês. Tá. Quem não tiver na minha turma. É. Manda um zap. Que eu mando também. E eu vou colocar. Aqui. Nessa apresentação. É. Deixa eu ver. Só um. Vou mandar o link. Pra quem não tá na minha turma. Dessa apresentação. Que eu vou fazer a atualização. Com o tutorial correto. Tá. Só tenho que mandar o link aqui. Só um minutinho. Da apresentação também. Vou compartilhar a apresentação. E aí. Quem tá na turma. Eu vou colocar lá. E além disso. Nessa live. Eu vou colocar todos os links. Na descrição. Mais tarde. Vai tá com todos os links. Um a um. Tá. Não fique. E falta eu ainda sortear. E mais. Mais só um minuto. Visualização. Vou mandar o link. Dessa apresentação. E ela vai. É. Vou mandar o de apresentar. Visualização. Porque eu vou tá alterando. Com o tutorial de como fazer. Tamanho. Eita. Foi um link imenso. Deixa eu mandar esse. Que eu acho que foi errado. Clique aí. Ver se aparece a apresentação. E depois eu coloco lá no nosso curso. Quem não fez o curso. Pode se inscrever. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Opa. Nosso tempo já está. 42 minutos. Fazer o sorteio. O check-out. Mandando o link do check-out. Pra vocês. Vai ser o seguinte. Quem preencher. Corretamente. E. Preencheu os itens. E for o primeiro. A enviar o link. Que eu vou mandar agora. Vai receber. 3 mil pontos. De. Lá do smiley go. Prepare o coração. E vai receber. Todos. Vão receber. O certificado por esse link. Então tem que estar os dados certinho. E quem mandar. Primeiro. Completado. Eu vou abrir a tabela aqui. O primeiro colocado. Vai receber. 3 mil pontos. Da Gol. Mandando. Da 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 da. Eu nem vou olhar. Vou esperar todo mundo. Preencher. Ficar aqui. Né. Caladinha. Agora eu vou botar meu. Sua rainha. Das milhas. Vão ver quem vai receber. Essa coroa. Pararão. Não vou abrir. Cinco minutinhos. Os cabelos foram pro espaço. Né. Quem vai receber a coroa das 3 mil milhas. Suspenso. Uma musiquinha. E é bem. Né. Mas eu não vou botar a música. Depois o YouTube me tira. Por direitos autorais. Cadê o meu celular? Vai estar o horário. Viu gente. Lembre-se de colocar o nome completo. Se não gostou. Fale. Se gostou. Elogie. Porque só elogio. A gente não melhora. Vamos lá. Vamos ver quem vai receber as 3 mil milhas. Como eu vou ter o e-mail, né? Então vai estar com mais tranquilo. E quem não está inscrito no canal. Se quiser saber novos vídeos. Saber o que eu vou estar publicando toda quinta-feira. Clique aí no se inscrever. A inscrição aí embaixo. Se gostou dá um like. Se não. Não deslike. E pode compartilhar. Se gostou, né? Se não gostou não compartilha. Posso abrir? Pode. Mas seria bom ele... Mas tudo bem. Posso abrir, gente? Se colocou o nome dele, ok. Vou abrir aqui. Vamos ver quem vai receber as 3 mil milhas. Olha que vocês vão me fazer ser auditada pela Caixa Banco do Brasil. Banco Central, viu? Desse jeito. Vou abrir. Vamos ver quem foi o primeiro. Ok. Abrindo. Primeiro, 3 mil pontos. Vou abrir. Vamos ver. Vamos ver. Mais resposta. 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 Veja que eu não criei nenhuma. Vou abrir minha planilha. Tem 37 respondentes. O primeiro, fui eu. Mentira. Pegadinha do malandro. É porque eu não estava querendo tirar minha coroa. Foi a Isabel Cristina. Ué, não foi a Isabel que ganhou lá antes? Mentira. Não, né? Aqui a Isabel Cristina recebeu. Ela foi às 10 horas e 45 minutos, 59 segundos. Depois, quem foi? A Lídia. Né? Ok, gente? É porque eu sempre preencho para testar. Todo mundo que preencheu essa planilha vai receber o certificado de comparecimento, tá? São 8 horas. E eu vou mandar, eu já mandei o link desse e-book e eu vou atualizar com um tutorial de como fazer aquela atividade gamificada no formulário, ok? E é isso. A apresentação que eu me propus foi... Só um minuto. Vou abrir aqui, gente. Quem quiser saber mais sobre gamificação, faltou a mensagem. Sempre viva como se tivesse algo novo para aprender. E você aprenderá. Eu acredito muito nisso. Aqui são as referências que eu utilizei. Quem quiser acessar esse material, está disponível no Google, né? Pode complementar, porque eu falei de forma bem resumida. E eu passo a coroa aí para a Isabel, viu? Isabel, você ganhou a coroa das 3 mil milhas. Eu não sei onde você trabalha. Deixa eu ver se é da minha escola. Ah, trabalho só falou que é de Brasília, né? Ó, a escola Bosque está aqui, ó. Gama, Beijo Grande, Unaí, Escola 1, Jatai, gente, Itaguatinga, Interescolar, Prefeitura Municipal de... Ai, calma aí. Itaí, São Paulo. Olha, chique, né? Cerâmica São Paulo. Beijo grande, saudade de todos. Perdi minha coroa. Vou voltar para o meu chapéuzinho do Mário. Bom, e era isso. Hoje, lembrando que tanto o tutorial do KrassCraft, que eu vou fazer também para a próxima semana, no máximo, e outros tutoriais. É um sonho antigo, mas eu não tinha coragem de fazer, por vergonha e tudo, né? Então, eu sou mais tímida para a câmera. Se mandar fazer pessoalmente, eu gosto mais. E com essa questão da pandemia, muitos já sabem, eu tive que me reinventar também, né? E trabalhar meus medos, entrar no círculo mágico e falar, olha, essa câmera, nada mais é pensar que atrás dela tem um amigo, tem uma pessoa que também está sentindo as mesmas angústias que eu estou sentindo. medo, aflições por esse momento que a gente está tomando, muita gente ainda não se deparou com um estudante no meio virtual, a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente tem superpoderes. Tendo superpoderes, a gente vai sim conseguir, né? Se quem não estiver tão seguro, temos aí coordenadores maravilhosos, né? Renata, Jean, Glaucia, da minha escola, né, gente? Carol, né? E ajudando uns aos outros. Não tenham medo de perguntar. Temos os nossos nativos digitais, que são nossos filhos, sobrinhos, sempre em relação à tecnologia, quando a gente não sabe. Vai igual o jogo lá do Silvio Santos, né? Pergunta aos universitários. E é assim, a gente vai avançando o tempo todo. A nossa vida é ganificada. A gente tem desafios a superar, temos recompensa. Às vezes, a recompensa não é dinheiro, não é ponto, não é nada. É um simples abraço. E a gente sabe que nunca foi tão importante abraçar como nesse momento. E eu falo aqui pra vocês, sintam-se abraçados. Namastê. O Deus que vive em mim, saúda o Deus que vive em vocês. Um beijo grande e até a próxima semana, vídeo novo. Quem quiser me acompanhar, é só se inscrever, tá bom? Ah, cadê meu coração? Calma aí. Pra vocês. Pra vocês. Tchau. 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 Tchau.